Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, no canal do Estuda Mais, de dar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Tem-se as seguintes misturas, né? Temos aqui chumbo e ferro e acetona e água. Os processos mais adequados para a separação de seus componentes são, respectivamente, decantação e liquefação, fusão fracionada e decantação, fusão fracionada e destilação, destilação e flotação, sedimentação e filtração. Bom, vamos lá. Primeiro, chumbo e ferro são dois sólidos, né? A gente vai ter os dois dentro de um determinado recipiente. Vou colocar aqui como se fosse uma mistura desses sólidos. O que a gente pode fazer é aumentar o ponto de fusão. A gente vai ver, na verdade, que tanto o chumbo quanto o ferro, eles têm diferentes pontos de fusão. E aí, se você aumenta a temperatura, não aumentar o ponto de fusão, mas, por diferença de ponto de fusão, você aumentando a temperatura, você vai fundir primeiro quem vem primeiro, o chumbo ou o ferro? Bom, o chumbo, ele tem, PB, ele tem um ponto de fusão, vou colocar aqui, ó, de 327,5 graus Celsius. 327,5 graus Celsius. Já aqui nessa mistura, a gente tem o ferro, que possui um ponto de fusão igual a 1538 graus Celsius. Ou seja, bem diferentes esses pontos de fusão. Quando a gente aumenta a temperatura, o sólido, ele tende a passar para o estado líquido, o que é a chamada fusão. Do sólido para o estado líquido, a gente tem a fusão. Quem passa primeiro pelo ponto de fusão é aquele que tem o menor ponto de fusão. Logo, o chumbo, ele vai se liquefazer, ele vai virar líquido, né? Na verdade, ele não vai se liquefazer. Esse termo, liquefação, né, ou condensação, é do gasoso para o estado líquido. No caso, ele vai fundir, tá? Então, o chumbo, ele vai fundir antes do ferro, porque o seu ponto de fusão é menor, ok? Ele vai virar líquido, passando do sólido para o líquido, antes do ferro, porque o seu ponto de fusão é menor, tá? E aí, ele se liquefazendo aqui, né, não é liquefazer, professor, é fundir, ele se fundindo aqui, ele vai virar um líquido e aí a gente consegue separar os dois. A gente separou por diferença de ponto de fusão. A gente vai chamar isso aqui, ó, diferença de ponto de fusão, de fusão fracionada. Fusão fracionada. Entendeu este processo? Bem tranquilo, né? Diferença de ponto de fusão, basicamente. A outra mistura é acetona e água. No caso da acetona e da água, a gente vai ter uma diferença de ponto de ebulição, tá? A gente tem aqui dois líquidos, que estão aqui juntos. Vamos colocar acetona. acetona. Acetona é a chamada propanona, né? É o nome oficial dela. Mais água. Acetona é um nome comercial. Acetona mais água, a gente faz essa separação utilizando ali um processo de destilação. A destilação, ela vem de uma diferença de ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? É a passagem do estado líquido, é a temperatura, né? Onde ocorre essa passagem. Do estado líquido para o estado gasoso. Isso aqui a gente vai chamar de ebulição, porque no caso a gente vai estar aumentando a temperatura do recipiente. E vamos passar aí por um processo de destilação fracionada, porque é uma separação entre dois líquidos. Quando a gente fala em destilação simples, é aquela destilação onde você separa um sólido de um líquido, né? Então aqui é uma destilação destilação fracionada. Bem tranquilo, né? Essa destilação fracionada é também utilizada para a gente fazer a separação da mistura, do petróleo, onde a gente consegue lá o gás natural, na verdade o nosso GLP, né? O gás de quefeito de petróleo ali, a gente consegue a partir da mistura da gasolina ali do petróleo, a gasolina, o diesel, diversos óleos, né? E utilizando esse processo de destilação fracionada aqui. Então, destilação fracionada e fusão fracionada. Nesta ordem, fusão fracionada e destilação. Vai ter que ser aqui a letra C, tá? Ela não especificou que é a destilação fracionada, mas é a melhor das nossas alternativas aqui, tá? Então poderia ser que fusão fracionada, mas aqui está a decantação, está errada. É, basicamente só a letra C que bate aqui, sendo nossa alternativa correta. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução desta questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!